Oi gente, a paz de Deus e aí como vocês estão? Hoje é dia 21. Gente, olha um mega recebido. Olha o que chegou na minha casa, vocês não tem nem noção. Gente, eu tô apaixonada e eu vou mostrar aí pra vocês. Então, vamos lá. Gente, para tudo! Vocês não sabem o que acabou de chegar pra mim. Não, 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 não. Para tudo mesmo! Eu vou mostrar pra vocês o que acabou de chegar e vocês não vão acreditar. Chegou lá da Ponto Celeste. Gente, eu estou que não me aguento. Olha só o que chegou pra mim. Lá da Ponto Celeste. Eu vou deixar o link aí na descrição, gente, que eles vendem órgãos, tá? Então, eu vou deixar aí. Eles vendem os Harmonias e são maravilhosos. Olha, chegou um pra mim. Ai, eu tô surtando! Então, gente, olha só. Chegou lá da Ponto Celeste o órgão Harmonia e eu vou estar abrindo pra vocês. Ó, esse daqui é o canto que vai ficar os órgãos. E eu vou dar um grau aqui, fazendo um outro vídeo aí, mostrando o cantinho bem arrumadinho, como organizar o cantinho da música, enfim. Ali eu tenho instrumentos, que é o ukulele lá dentro, né? Ele tá pra lá, o ukulele. Tem o violão e tem aqui o violino do meu namorado. E aqui chegou um órgão pra mim, gente do céu! Eu vou surtar! Nossa, minha vontade é desmaiar, gente! Vocês não têm noção. Tô mega, assim... Olha, elétrica. Então, é da marca Harmonia. Eu vou deixar na descrição pra vocês, como eu já falei, eu vou deixar aí que eles vendem. A Ponto Celeste vende o órgão Harmonia. E eu vou deixar aí diretamente pra vocês, pra vocês conseguirem ver lá os órgãos, tá? A Ponto Celeste vende o órgão Harmonia. A Ponto Celeste vende o órgão Harmonia. Ponto Celeste vende o órgão Harmonia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto